Bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, 2 de maio de 2022, nós temos uma grande notícia para todo o Brasil. Já estão prestes a serem inauguradas as primeiras clínicas que iniciaram sua adequação no ano passado. Elas, através da FEBRASCE, foram acompanhadas, prestaram ali o seu atendimento, ouviram o que nós falamos e agora elas estão concluindo as obras e vão inaugurar para os próximos meses que vem. Aguardem para vocês verem quantas instituições no Brasil vão inaugurar suas novas instalações de clínica médica para a internação voluntária. Isso é FEBRASCE. Até lá, um grande abraço para você.